E aí pessoal, pega essa novidade, passando aqui pra te dar uma super dica de Natal. Acabou de chegar a edição Collection, que é um lançamento da Jequiti, inspirado em três países. A Dubai, a Paris, e a minha preferida, a Japão, que é sofisticada, adocicada, e tem um leve, um ar quente, assim, de mulher emponderada. Tirei um aqui pra vocês verem. Essa é a Japão, né, que ela tem uma pegada mais de rosa, ó. Vou borrifar aqui. Ela é muito gostosa, docinha. Ele é um frasco mais escuro, é de 45ml. Então, eu abri aqui o Dubai, ó. Tem o Paris, que é mais pro lavanda, e o Dubai pra patchouli. Vou espirrar aqui o Dubai. Maravilhoso. A pegada desses três aromas, seria pra vários momentos da tua vida. Então, rosa, mas pra uma mulher romântica. Esse Dubai aqui, eu achei bem marcante. O Paris é pro lado da lavanda, ó. Quer saber mais? Acesse aqui o link do nosso site.